Eu quero ser Senhor amado Como um vaso nas mãos do oleiro Quebra minha vida E faça de novo Eu quero ser Eu quero ser Um vaso novo Um vaso novo Como tu queres Senhor amado Tu és o oleiro E eu o vaso Quebra minha vida E faça de novo Eu quero ser Eu quero ser Um vaso novo Senhor amado Eu quero ser Senhor amado Como um vaso nas mãos do oleiro Quebra minha vida Quebra minha vida E faça de novo Eu quero ser Eu quero ser Um vaso novo Um vaso novo Eu quero ser Senhor Um vaso novo 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 Obrigado.